vou tirar esse suporte com o acrílico e aqui dentro que tá o segredo primeira coisa você vai ter que abrir a máquina abriu a máquina tira a tampa com a chave philips você vai tirar esses dois parafusos aqui eles são philips tirou o outro também vamos tirar esse suporte com o acrílico e aqui dentro que tá o segredo a gente vai poder vamos arrancar esse daqui para cima vamos puxar e vamos colocar aqui o dosador ou também conhecido como pac-man depois é só eu alinhar aqui esses buraquinhos aqui com plástico e vim fechando ele já tá dosado para bolinha de 27 milímetros ou também chicletes de 25 milímetros também tá dosado aqui agora e aí o processo de fechar a mesma coisa vou apertando inicialmente com a mão aqui mesmo que é bem molinho parafuso parafuso é bem comprido você pode ver né que ele chega até lá embaixo ó você pesca ali com a outra e vai apertando aí com a chave você faz um aperto e não aperta muito porque você corre o risco de você quebrar esse acrílico aqui então tem um limite de apertar tá até a hora que você sentir que ele ficar firme olha lá ó sentir que ficou firme tá valendo já depois é só fechar a máquina colocar o produto encher de bolinha e colocar para funcionar é isso aí peço para você curtir o nosso canal dá um joinha se gostou e até o próximo vídeo obrigado e aí e aí